Isso, ô glória, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, só quem vai morar no céu dá um caso de glória Um pouquinho de Brebeck aqui meu filho, canta comigo E é o povo mais feliz da terra, é o povo mais feliz da terra E essa gente chamada crente, é o povo mais feliz da terra Tem gente que não tem dinheiro, roupa nova para vestir Mas se alegra porque vai ganhar um palito bonito para se vestir Tem gente que não tem casa própria e vive pagando aluguel Mas por isso nunca fica triste, porque essa igreja tem uma casa lá no céu É o povo mais feliz da terra, é o povo mais feliz da terra Eles, é o povo mais feliz da terra, e essa gente chamada crente E vai embaçar a terra, vai dar te oferecer, eu vou embora dessa terra, capeta Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, só quem vai morar no céu Tem um prato de glória pra Jesus aí Tem crente que é analfabeto, machista, não sabe escrever meu ar Mas com Deus, roda e mistério, meu professor sabe explicar A senhora no ar, que não tem calçada, meu pastor Enquanto chove, é um ramassal, olha Para morar em uma cidade, andar de ouro, vou te prestar Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai Oh, já vamos lá pra canta, oh meu Deus, já tô sentindo É forte a mão pra adorar, a gente não me gosta É forte a mão pra adorar, e é o povo mais feliz da terra Canta, é o povo mais feliz da terra Cadê o foral? E essa gente chamada crente, é o povo mais feliz da terra Cadê, cadê, cadê? Eu vou embora, mora no céu Eu vou embora, mora no céu Canta, eu vou Oh, só branca, cadê o sobrinho Eu vou embora Canta, canta Eu vou Eu vou embora, mora no céu E aí você tem mais Eu vou embora Oh, toma naquela cabeça Eu vou embora Só quem vai morar É um prato de glória Que pico na hora da glória Que pico na hora da glória É um prato de glória